Mais uma cédula da família do Real veio para atender a uma demanda da pandemia do novo coronavírus. O aumento da procura por dinheiro em espécie. O lobo-guará ilustra a nota de 200 reais. Esse é o lobo-guará, um animal típico do cerrado brasileiro que está em extinção. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a família do Real. Ele foi escolhido para ilustrar a nova nota de 200 reais. O lobo-guará ficou em terceiro lugar em um concurso feito pelo Banco Central em 2001, quando a população pôde indicar quais animais da fauna brasileira gostaria de ver em nosso dinheiro. Em primeiro lugar ficou a tartaruga marinha, que está na nota de 2 reais. Em segundo, o mico-leão dourado, que estampa a cédula de 20. E agora teremos o lobo-guará nos 200 reais. A cédula de 200 reais está sendo incorporada hoje, então, oficialmente a segunda família de cédulas. Passa a integrar o meio circulante nacional e oficialmente já circula por aí. A nova nota tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia. Ela vem com vários itens de segurança, como marca d'água, número que muda de cor do azul para o verde, alto relevo e um número escondido, que aparece quando a cédula é colocada na posição horizontal. Serão produzidas até o fim do ano 450 milhões de cédulas de 200 reais. É uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios. E um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. Até a próxima! Vamos lá.